Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da Fraternidade. Treze horas. Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Debate na Rio Amigo ouvinte, programa Debate na Rio no ar. Jornalismo interativo, todas as terças e quintas. Aqui você ouve e participa. Você pode ligar para o telefone 3386-1400, ou mandar a sua mensagem e participar também pelo WhatsApp, 98486-7633. Mande sua pergunta que a Sheila vai anotar, vai passar para a gente, e você vai interagir conosco. Acesse também ao vivo pelo Facebook, e você nos verá aqui, participando também, dessa forma, interativamente, conosco. Você pode acessar, também por www.rádio.rio.ri.janeiro, mil e quatrocentos AM. Clicando em ouvir ou assistir. Nossos debatedores de hoje são, Marcos De Mário, que está aqui à minha esquerda, e Nádia do Couto Vale, que já está chegando. A sua direita. Hoje com o tema necessário e supérfluo. E para iniciarmos os nossos estudos sobre hoje, a nossa conversa, nós vamos tirar do Evangelho, capítulo 25, Buscai e achareis, observai os pássaros dos céus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, Nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestiário. Observai como crescem os lires do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem de necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, querida Nádia, como equilibrar o necessário e o supérfluo? Sim, querido Moisés. Sim, querido amigo ouvinte. Querido amigo ouvinte. Querido Marcos. Querida Nádia. Querido Pablo, que é o nosso operador. Cadê Sheila, querida Sheila? Enfim, todos somos queridos. E, nesse caso, não há nenhuma incompatibilidade em nós oferecermos tanto carinho, tanto amor aos nossos companheiros. Nesse caso, não é supérfluo. Não há superfluidade. É sempre uma abundância de coisas boas que nós devemos oferecer aos nossos companheiros. No entanto, relativamente às coisas materiais, nós devemos usar do equilíbrio. A antiguidade clássica guardava uma espécie de moto, que é em médio virtus. A virtude está no meio. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nós dizemos aqui no ditado popular entre nós brasileiros. Efetivamente, nós temos que nos debruçar sobre essa questão, em primeiro lugar, quando é muito óbvio. O excesso, como hoje está na moda dizer, ostentação. A ostentação é óbvia. Então, evidentemente que ela não é conveniente, ela é indesejável, deve ser combatida, equilibrada, ou trazida a um ponto de equilíbrio. Por outro lado, nós devemos entender que esses conceitos guardam uma certa relatividade no que tange situação social, posição socioeconômica, a questão cultural, tudo isso representa fator, ou são conjuntos de fatores que podem influenciar no conceito do que seja supérfluo e do que seja necessário. Você veja, tomando aqui o exemplo de uma pessoa que, nos valores da terra, represente instituições. Ela não deve se apresentar de uma forma menos adequada a determinados padrões aceitáveis, discretos, mas dignos de apresentação pessoal. Então, são essas coisas que relativizam esses conceitos. O que é supérfluo para um indígena, não o será para uma pessoa que viva em um ambiente urbano. E vice-versa. Então, essas questões são muito, devem estar muito presentes quando nós tratamos dessas conceituações. Do ponto de vista cultural, algumas, até tomando o campo das religiões, algumas religiões têm determinados rituais que, para nós espíritas, por exemplo, são supérfluos. Mas, para elas, são necessários. Então, nós devemos contemplar esses conceitos guardando em mente que há determinados parâmetros dentro dos quais nós devemos inseri-los sob pena de sermos, nós mesmos, inadequados e até injustos relativamente a essas questões. Agora, a ostentação fica muito óbvia como critério, e aí não há como escapar da necessidade de trazermos isso a um ponto de equilíbrio. Muito bem. Marcos, o que você tem a nos dizer? Bem, nós estamos vivendo em um mundo em que o apelo da tecnologia, o apelo psicológico do comércio, criam necessidades que são, na verdade, artificiais. E que, aliás, Allan Kardec tratou disso com os Espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 715, porque Deus, na sua sabedoria, nos deu a própria natureza, o nosso corpo, enfim, para nos mostrar o que é necessário e o que é supérfluo. Mas nós vamos criando essas coisas artificiais, e daqui a pouco nós estamos dizendo assim, que eu não posso viver sem isso, e eu não posso viver sem aquilo. Eu tenho que trocar meu celular agora, porque já saiu uma nova tecnologia e o meu está ultrapassado. Então, você faz disso uma necessidade. Mas não é uma necessidade verdadeira. Porque, por exemplo, nós pegamos aí o celular. Se ele está dentro daquilo que você faz com ele, do uso que você realiza com ele, se ele satisfaz todas as suas operações direitinho, você não tem verdadeiramente a necessidade de trocar o aparelho, só porque saiu aí uma nova tecnologia. Então, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Nós estávamos aqui conversando antes do programa, você tem a sua casa, o celular. Hoje, por causa justamente da tecnologia de informação, você ter um computador, você ter uma TV que se ligue com a internet, tudo bem, é natural que se tenha. Mas você não precisa ter um computador e uma TV para cada cômodo da sua casa, até mesmo dentro do banheiro, como nós vemos isso muito a acontecer. Isso não é uma necessidade. Então, nós precisamos achar esse ponto de equilíbrio. Eu tenho que viver no mundo, com as coisas do mundo, porque eu estou aqui reencarnado. Mas eu não preciso viver como o mundo quer que eu viva. Então, é isso que nós precisamos fazer o contraponto, porque aí eu vou encontrar o equilíbrio. E Jesus foi muito claro aí na sua passagem. Ele pediu para nós acumularmos tesouros no céu. Ora, tesouros no céu não são coisas materiais. Porque as coisas materiais ficam aqui na terra. Elas não estão lá no céu, nem vão para o céu. E depois ele fala aqui em buscar primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é saber obedecer a lei divina, que você pode resumir no fazer o bem e no amar ao próximo. Essas coisas é que são necessárias. E como são? Porque nós sabemos muito bem pela literatura espírita, pelas comunicações mediúnicas, que quando nós não nos preparamos para bem retornar à pátria espiritual, ou seja, nós não retornamos com o necessário, e estamos presos aos supérfluos, nós vamos sofrer muito. E estamos atrasando o nosso progresso, a nossa caminhada evolutiva. Então, é preciso tomar muito cuidado com o marketing, com a psicologia que é utilizada, para você dizer para si mesmo, olha, o que eu preciso fazer aqui na terra, nessa encarnação, é me espiritualizar, é aprender a amar ao próximo. E isso é mais importante do que o aparelho X, a tecnologia Y e assim por diante. Ou a roupa de grife da marca tal, porque tudo isso é passageiro, tudo isso passa. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos conseguir equilibrar esse necessário e o supérfluo. E como então nós poderíamos nos comportar diante dessa impulsividade das compras? diante desses apelos comerciais que existem, dessa moda estipulada pelo povo, pelas indústrias, pelo shopping? Como se comportar diante dessa impossibilidade, Nath? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar de avaliarmos o nível da nossa consciência social e da nossa consciência ética. O Marcos aí tocou nessa questão que é uma questão importantíssima para nós, o fato de nós devermos ser resilientes relativamente às grandes solicitações do mundo da matéria, ao consumismo desenfreado, porque nós temos que ser consumistas até um certo ponto, porque nós temos que atender, temos que comprar um computador, não é, Marcos? Sim. Tem que comprar o computador, tem que comprar o celular e tudo. Mas não precisa necessariamente acompanhar, até porque isso enlouquece a pessoa. E como? Porque a cada dia ou a cada semana, as fábricas, as montadoras, a gente se tratando dos carros, enfim, aqueles que produzem todos esses gadgets, eles atualizam isso a cada semana quase. Então você fica louco atrás de uma coisa que ainda nem veio. recentemente nós vimos que havia quilômetros de uma fila desde umas 24 ou 30 horas antes do lançamento do último modelo de celular, porque as pessoas certamente já tinham celulares, mas elas queriam aquele que ainda nem tinham visto, mas elas queriam aquilo. Então há aí uma questão da consciência social, da consciência ética, a ética dos valores, a ética de como nós nos reportamos, nós convivemos, nós lidamos com as coisas materiais, e também, desse ponto de vista, até que ponto a nossa consciência não está ainda desperta para a nossa responsabilidade, para com o meio ambiente, porque nós sabemos que tudo isso que é produzido avassaladoramente, a cada semana atualizando modelos, o nosso planeta não aguenta mais para digerir tudo isso. Nós estamos esgotando os recursos materiais da Terra para fazer o supérfluo, e daqui a pouco isto vai nos faltar para fazermos o nosso necessário. Então essa consciência ética, essa consciência moral, essa consciência ambiental, tem que andar juntas e tem que gritar quando nós recebemos essas solicitações que o mundo do consumo nos diz. Há ainda uma outra coisa, há poucos anos nós temos um outro conceito, que é o do neuromarketing, agora tentando aí chegar à sua questão, Moisés, que é o neuromarketing. Os especialistas com as neurociências, tudo passa, sabemos que tudo passando pelo nosso cérebro, na verdade passa por nós, espíritos, mas se reflete no nosso cérebro do corpo físico, e perispiritual também, mas a ciência ainda não chegou, perispiritual, mas como o perispiritual manda todas as mensagens para o físico, os neurocientistas hoje medem tudo, pela ressonância magnética funcional, enfim, por todos esses recursos, e o neuromarketing está aí inscrito nesse particular. Há umas pesquisas, depois eu posso falar para não me estender muito agora, há algumas pesquisas do ponto de vista do neuromarketing que acabam sendo bem interessantes. É sobre isso, Moisés, é bem interessante. Aliás, eu estava até contando para você, Moisés, antes do programa, que eu converso muito com o meu computador e com o meu celular, mas eu não estou assim com transtorno mental, tá minha gente? Mas calma aí, eu vou explicar, que obviamente que eles não me respondem verbalmente. O Google responde. Ah, bom, o Google sim, está certo. Mas é essa questão, né, da idade do aparelho. Aí eu olho assim para o meu celular e falo assim assim, olha só, meu irmão, aquele meu irmão, né, vem lá me ajudando, né, meu irmão, eu sei que você já tem aí para três, quatro anos de uso, e que de vez em quando você está dando umas falhas, eu tendo a baixar o aplicativo X e você já não aceitou, porque a tecnologia já está diferente. Então você já está pedindo para ser aposentado. Mas você está me servindo bem, por enquanto, e eu não quero estourar meu cartão de crédito neste momento. Então eu vou pedir para você aguentar mais um pouquinho, tá bom? Aí vem outro lá, mas por que você não compra o aparelho da marca tal, que é o melhor que a gente tem assim? Divide não sei quantas vezes no seu cartão. Aí eu fui olhar, aí eu falei assim, não, peraí, eu não vou gastar esse dinheiro todo por causa de um aparelho de celular. Não, não é possível, né? Aí saí pesquisando, né, que realmente, eu já sei que eu tenho que trocar. Tudo bem, ele está esgotando a vida útil dele, preciso trocar, e achei um médio, um valor bom, compatível, porque é apenas um aparelho de comunicação. Eu não vou me matar para pagar prestações de cartão de crédito por causa disso. E não fiquei preocupado com a marca. Não, ele tem que estar bem cotado, bem avaliado e me servir. É este. Então, é assim, então, que você não se deixa levar por esses apelos. Porque a ciência hoje estuda muito isso. Como chegar, como lhe motivar, levar você, dar aquele estímulo e você não pensa duas vezes. Mas nós temos que utilizar a razão, o bom senso. Calma, calma, também não é por aí. E aí você vai com mais tranquilidade. Eu vou viajar agora, na próxima semana. E aí lá o grupo estava reunido, como fazer a viagem. Não, faz de carro, faz isso, faz aquilo e tal. E até que o outro lembrou, olha, eu vou lhe fazer uma recomendação. Você não tem mais 30 anos. É, de fato, isso é um fato. Você está falando para você, Márcio? Para mim, né? Você não tem mais 30 anos. É, de fato. Porque eu acredito que com 30 anos, que você pegava estrada, não estava nem aí, não é? É verdade. Mas agora você passou dos 60, né? Então, a minha recomendação, até porque os custos não são muito diferentes, é que você vá de avião. Ao invés de pegar quilômetros e quilômetros de estrada aí. Não, até porque nós sabemos que a sua coluna, de vez em quando, reclama. Aí você, bom, tá bom. Então, nesse caso, é uma necessidade. Quer dizer, fazer a viagem de avião não é um supérfluo. Ah, está gastando dinheiro com passagem de avião. Não, é uma necessidade pelo estado físico, pela idade já alcançada. Pela coluna. A coluna. E conhecimento da necessidade. Isso, exatamente. Então, quando você começa a fazer isso, você consegue. Então, não se deixar levar. Não se deixar levar. Por esse apelo comercial. Saber dos próprios limites. Seria, então, isso que Jesus ensinou, buscar primeiro o reino de Deus? Seria a consciência desse limite que nós não nos permitimos a nos expor a uma situação de risco? Sim, evidentemente. Porque quando nós pensamos no reino de Deus, nós pensamos nas coisas que são gratas ao reino de Deus. Porque, por enquanto, também não é crime nós gostarmos de algumas coisas porque estamos no mundo e isso não é absolutamente nenhum crime, nenhuma violação ética, porque Deus nos permite usufruir dos valores do mundo desde que à frente deles estejam os valores do céu, desde que nós não nos exacerbemos no usufruto dessas questões. Então, há essas sutilezas que o Marcos acabou de exemplificar, aquilo que nós dissemos no início. Você tem que avaliar determinados parâmetros para você definir o que é supérfluo. O que é supérfluo em um momento, talvez, um momento da sua vida, Marcos, já deixa de sê-lo em outro momento da sua vida, em função de determinadas circunstâncias. Então, esses são pontos que nós devemos levar em consideração desse ponto de vista. Muito bem. Aqui pelo Facebook nós temos várias participações. O Jorge Luiz do Carmo está sempre presente e ele colocou exatamente a pergunta que o Marcos falou da 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Foi o que a Nádia explicou muito bem. Temos aqui a Glória Costa dando um tchau, a Luísa Cortez. Glória, nós esperamos que o tchau seja como os italianos fazem. Os italianos, quando chegam, dizem tchau. Quando eles saem, eles também dizem tchau. O seu tchau é de chegar, não é? Ela está acenando, eu disse tchau, porque ela está acenando. Então, tá. A Denise Lima está participando. Beijo, Denise. A Isolina, por vir o parabéns, Mário, muito boa a sua explicação. Obrigado. Rosângela Barros, também participando. Darlene Pimenta, Maria do Carmo, Glória Costa, Marinalva Mello. Todos estão aqui participando. César Cerqueira, precisamos orar muito por nossos governantes. Quem sabe, não é também? Sim. Uma oportunidade do Espírito a participar. Pois é, e a oração nunca é supérflua. Nunca. É sempre muito necessário. Ela está pedindo desculpa porque ela se amarra muito em novos modelos. Ela quem? A Glória Costa. Mas sei que não é uma boa o apego. Porque a doutrina espírita está sempre nos ensinando sobre o apego. Sim, sim. A grande questão é você cair para o supérfluo e a acumulação, que é uma outra questão. E a Naja levantou uma questão muito importante, que é a questão do meio ambiente, a questão do equilíbrio ecológico. Sim, perfeito. Hoje, o nosso descarte inconsciente está formando nos oceanos ilhas artificiais de lixo. Olha só que situação. E os peixes estão chegando às praias mortos porque comeram coisas de plástico, evidentemente. Os estômagos, as vísceras desses animais, dos peixinhos, estão cheios de plástico. É verdade. Eles morrem por isso. Desculpe te interromper. Não, não. Ou seja, os excessos estão trazendo de retorno para nós mesmos aquilo que nós não estamos sabendo entender como descartar o supérfluo. É um bumerangue, é um araquiri. É, exatamente. Então, continuando aqui, a Tereza Vieira, para mim Jesus trouxe primordialmente o amor e o desapego. Várias são as passagens dos evangelhos em que ele fala em desapego e isso é difícil ainda para todos nós. Então, vamos analisar esses pontos melhor no próximo bloco. Após o intervalo, ouvinte, você não saia daí porque nós vamos ainda falar muito sobre essas questões dos tesouros dos céus, que não comentamos ainda. Essa comparação maravilhosa sobre a composição do lírio e do campo que Jesus faz de forma primorosa, dizendo que nem Salomão foi tão belo na sua vestimenta e essa necessidade do vestuário. Então, não saia daí que já voltamos, caro ouvinte. Debate na Rio! Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação, Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado, na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail, playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Estrutio. Produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9. Vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Quem tem diabetes vai melhorar o controle da glicose, pois ele estimula a normalização do funcionamento do seu pâncreas e a redução da resistência à insulina. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio, Caixinha Verde, é um alimento natural sem conservantes. Ouça o depoimento do Sr. Amarildo. Meu nome é Amarildo Ferreira, sou diabético, moro na cidade de Santarém. Há 5 anos aparecia um calo no meu dedo e andava desesperado com ameaça de amputação. Gastei muito com médicos e lendo os benefícios do óleo de avestruz, comecei a passar em cima do ferimento e graças a Deus fui curado. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg. Telefone 2589102225891022 ou através do nosso site querooleodeavestruz.com.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a base nacional comum curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Seminário Divaldo Franco. Este ano, o Seminário de Divaldo Franco, organizado pelo MAP, versará sobre depressão e suicídio. Vivemos nas casas espíritas uma verdadeira epidemia de depressão e pânico. E, com consequência, o suicídio. O maior tribuno espírita aos 91 anos nos ensinará a ajudar, dentro de sua visão, aos irmãos que afluem às nossas casas. Dia 22 de abril, de 9 às 13 horas, no Metropolitan, via Parque. O convite pode ser adquirido pela internet, nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas. Informações, 3392-5600 ou 3392-5700. Facebook MAP oficial. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 29 minutos. Voltamos, caro ouvinte, com o programa Debate na Rio, com o tema Necessário e Supérfluo. Participando aqui bastante, o grupo, no WhatsApp, nós temos aqui a Maria Clarice de Petrópolis. Boa tarde, amigos queridos. Moisés, Nádia e Marcos. Aprendi que, quando temos quatro pares de sapatos, tem três pés descalços. Não é assim? Beijos para todos. Olha, é assim. Mas você veja que os ortopedistas recomendam que nós não devamos usar os mesmos calçados todo dia. Temos que mudar os sapatos, os modelos e tudo. Desse ponto de vista, nós aumentamos um pouco o número de pares. Eu confesso que eu tenho mais do que eu deveria. A senhora Aladir Gonçalves, de Nova Iguaçu, está na escuta e gostando muito do programa. E está pedindo que hoje é o aniversário dela, que enviasse um abraço. Um abraço, senhora Aladir Gonçalves. Ah, um abraço. Um abraço não é supérfluo, é? Não, claro que não. Já dissemos que o amor nunca está no supérfluo, né? Vilma de Niterói. Eu tenho um rádio grande no quarto e um portátil, que eu levo para todos os lugares, pois meu marido ouve programas diferentes e eu gosto de ouvir diversas vezes a rádio Rio de Janeiro, principalmente na cozinha e na sala. Acho que estou dentro do equilíbrio. O que você acha, seu Marcos? Claro que está. Vamos lembrar aqui que o Espiritismo não condena nada. Nós não estamos dizendo aqui que não possa ter dois rádios ou três, enfim, ou mais de uma TV. Tem que avaliar, né? Vai avaliar, vai usar o bom senso. E aí você chega lá no seu ponto de equilíbrio. Agora, em relação à rádio, olha, se você tiver um rádio em cada cômodo, mas todos sintonizados na rádio Rio de Janeiro, aí pode, não é supérfluo. Tá bom. Exatamente. É, mas você veja que coisa interessante. A nossa irmã, como é o nome dela? A... A senhora Aladir Gonçalves? Isso, a Aladir. Ou a Aladir. Não, a Vilma que tem um rádio. É a Vilma. E o marido dela ouve outros programas. Você veja, como é interessante que haja, neste caso, dois aparelhos de rádio. Para não haver um desequilíbrio na relação do casal. Cada um tem o direito de ouvir o seu programa, então ela ouça através do rádio dela e o seu marido, o outro, fica tudo em paz, né? Exatamente. Então, é isso que nós precisamos avaliar para relativizar as circunstâncias. Pelo Facebook, a Tereza Vieira está dizendo que ela tem mais sapatos do que deveria, Nádia. Olá, companheira. Mas eu estou a caminho de me livrar, viu? E você? Vamos fazer um... O bazar, né? Vamos fazer um pacto. Exatamente. Nas casas espíritas tem bazar. Eu faço isso. Eu faço isso. Como você faz, Nádia? Com aqueles monges de sapatos. Você que está dizendo que são monges. Não, eu levo para as casas espíritas, né? Principalmente no final do ano, quando os bazares são maiores e tudo, eu gosto de levar. É, porque Jesus está ensinando que devemos acumular tesouros nos céus. Mas que tesouros seriam esses? Porque os tesouros da Terra, nós já sabemos que são as coisas materiais. Esses tesouros seriam as virtudes, Marcos? Com certeza. Exatamente. É isso que Jesus estava se referindo. Nós sabemos que a desencarnação é o nosso retorno à parte espiritual, à dimensão espiritual. E que nesse retorno, nada do que é material vai nos acompanhar. A não ser o uso que fizemos dele, para o bem ou para o mal. Então, o que vai importar quando o nosso retorno, o que nos vai ser perguntado, é o que fizemos desta oportunidade, desta bênção que Deus nos deu, desta encarnação. Não vai ser perguntado qual foi a nossa profissão, se nós conseguimos a casa própria, etc. Não que nós não tenhamos que lutar por essas coisas, para ter uma vida digna aqui na Terra. Mas o que vai nos ser perguntado é o bem que nós fizemos, o mal que combatemos para não fazer, o quanto crescemos em relação ao amor ao próximo. Então, Jesus, quando falou de acumular tesouros no céu, ele estava justamente falando isso. Virtudes. Porque é o que você vai levar, aquilo que você efetivamente é, que você conseguiu conquistar, os passos que você deu em frente na senda da sua evolução. É isso o que conta. Porque o resto ficou na Terra. Agora, se você, na sua luta aqui, você foi um empreendedor, um empresário, e assim por diante, você teve cargos de chefia, o que você fez com seus subordinados? Quer dizer, o que você fez com as riquezas, que foram acumuladas naturalmente, por força do seu trabalho. Mas esse acúmulo das riquezas foi feito de forma honesta? E a distribuição foi mais equitativa, mais equilibrada? Você amparou quem precisava? Então, é isso que nós vamos ter que apresentar no retorno ao mundo espiritual, ou reino dos céus, como Jesus se referia na época. Então, o mais importante, com toda certeza, é acumular, é desenvolver as virtudes. Seria, então, aplicar de forma útil esses recursos na vida de todos, inclusive a própria. Porque Paulo de Tarso diz isso, né? Eu sei viver na abundância e na penúria. Então, ele mostra o quê? Que você pode estar diante de tudo que seja necessário, mas não tem apego. É a consciência do transitório, Nandia? Exatamente, exatamente. E o Pietro Baldi, ele tem um raciocínio interessante, que já é mais divulgado até no movimento espírita, é que nós devemos ser senhores daquilo que temos e não devemos ser escravos daquilo que não temos, né? Porque muitas vezes você vê um homem rico que não tem o peso da riqueza porque ele não tem apego àquilo. E uma pessoa que esteja em situação de penúria, que não tem absolutamente nada, ela se torna escrava daquilo que ela não tem, porque ela se concentra em ter determinadas coisas e usa todos os seus recursos, todas as suas energias para conseguir algumas coisas que efetivamente, muitas vezes, não estão no seu planejamento encarnatório para alcançar. Então, além dessa busca desenfreada, desse desgaste energético, ainda há a frustração desse desejo que é incontido, a pessoa não sabe conter, e o comprometimento da encarnação. Ao final, que fizeste do patrimônio que te concedi? É uma pergunta a que todos nós certamente teremos que responder. Agora, rapidamente, você veja ainda há pouco, o Marcos falava sobre os celulares, ele desenvolveu aqui uma teoria sobre ter ou não ter celular do último modelo, etc. Porque nós também observamos que nesse mundo de consumismo desenfreado, essas coisas, essas evidências, o carro do ano, o celular do último tipo, o computador, não sei o que lá, e os outros gadgets todos, eles passam a ser marcas identitárias do sujeito, da criatura. Então, se você não tem o último grito, o último modelo do celular, você não vale nada. Você é uma pessoa sem importância. Se você não tem o carro do ano, você também não tem nenhuma importância. Então, essas marcas identitárias que nós deslocamos para as coisas materiais, às vezes até com uma certa vaidade, para ostentarmos que temos o tal do celular, você imagine se nós estivéssemos com a mesma postura, o mesmo empenho e a mesma destinação das nossas energias e dos nossos recursos para criarmos, para ostentarmos, entre aspas, os valores do céu. Você imagina se em vez de nós nos desgastarmos para termos o celular do último tipo, se nós nos dedicarmos intensamente para desenvolvermos a humildade, a tolerância, o equilíbrio, que são os valores do céu. Entre outros, você pode escolher qualquer um deles, que qualquer um é sempre muito bem-vindo na nossa trajetória. Agora, vejam que Jesus fala sobre essa observação de como crescem os lírios dos campos. Então, o lírio do campo, ninguém precisou ir lá, colocar a semente, estabelecer as condições da sua natureza. Ele é belo por si mesmo, ele é puro naturalmente. Então, Jesus nos convida a observar isso. Essa observação, ele coloca como sendo mais perfeita, mais bela do que as próprias vestimentas de Salomão, que era um homem riquíssimo. Sim, era um poderosíssimo. Então, o lírio do campo é mais bela do que as vestimentas do grande homem poderoso, o rei Salomão. Então, essa observação tem um fio útil. Seria a observação da natureza da obra de Deus, certo, Marcos? Exato, porque o lírio do campo, ele é natural. Então, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, a sua riqueza está na sua natureza, na sua naturalidade. Você não precisa, como nós temos visto muito aí no meio artístico, por exemplo, nós temos visto aí personagens gastando milhões para fazer cirurgias plásticas, para corrigir isso ou aquilo, modelos de não sei o que, não sei o que lá, assinados por não sei o que lá da Europa, tentando mostrar uma coisa, mas que muitas vezes a pessoa não é, porque isso é apenas um exterior. A pessoa fica linda e maravilhosa aos olhos do mundo, aos olhos materiais do mundo, mas não necessariamente aos olhos de Deus. Porque, se apesar de tudo isso, você não consegue desenvolver virtudes, que adianta essa representação toda? Que vai acabar no túmulo, que vai acabar com o tempo, porque ninguém vai sustentar a beleza física eternamente aqui nesta existência. Então, o que Jesus colocou é o seguinte, seja natural. Puro e simplesmente, eu conheço muitas pessoas, e tem pessoas que são ricas, que estão muito bem na vida, mas que justamente não ostentam, não aparecem, e está aqui conversando com você, com a maior naturalidade, e você nem se dá conta que ele é um empresário. Eu estive em uma determinada cidade do interior, e os companheiros lá que me recepcionaram, isso e aquilo, ligados à casa espírita, depois, o evento terminado, eu disse, olha, agora é o seguinte, eu vou levar você lá para o nosso sítio, porque a gente sempre reúne o pessoal lá para almoçar, isso e aquilo e tal, você vai gostar muito e tal. E aí no caminho, quando chegamos no sítio, muito bem, cuidado, aí é que eu fui descobrir que ele é um grande empresário da região, mas é um benemérito lá, e até então, eu nem desconfiava, ele não tinha dado nada para você perceber que ele ostentava alguma coisa, nada muito simples, muito tranquilo, só ali. E aí nós tivemos uma situação passada isso, de um outro companheiro, por causa de uma confraternização espírita, que estava precisando de um número bem elevado, de exemplares dos livros da codificação, e esse companheiro entrou em contato comigo, aí ele falou, olha, eu vou ver o que eu posso, eu vou ver os meus contatos, aí lembrei do companheiro dessa cidade, puxa, ele está ligado ao centro espírita, deixa eu fazer um contato com ele, olha, um companheiro assim está precisando de uma confraternização tal e tal, o que pode fazer? Ele só respondeu assim, quantos exemplares? Olha, ele me passou que seriam X, me passa o endereço e os livros já chegaram lá. Que beleza. É isso. Então ele provou que um camelo pode passar por um buraco de uma agulha, apesar de ser muito difícil. Como Jesus disse sobre os ricos, porque a simplicidade era a sua maior virtude. Exato. Você veja essa passagem dos lírios, que todas as passagens de Jesus têm várias possibilidades de abordagem. O Marcos falou sobre a natureza intrínseca da beleza do lírio pela sua origem divina, por criação de Deus. E há também uma outra questão. É que essa natureza íntima do ser lírio é absolutamente refratária ao lodo. Se você colocar um lírio no lodo, ele não se conspurca. Não é isso? Que são os tesouros do céu, né? Isso. Isso também nos reporta a imagética usada por Jesus como sendo um valor também transcendente, né? Referencial. É uma representação do que seja um valor transcendente. Agora veja como Jesus diz, não vos inquieteis, pois dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos. Jesus está nos ensinando a não ter ansiedade? Bom, trazer o futuro para o agora, e já se inquietar com o que não teremos. Porque quando tem uma campanha de uma promoção no mercado, e é uma coisa muito barata, as pessoas vão e compram logo tudo para o ano inteiro, né? E aí ninguém mais pode comprar nada, porque a pessoa já acumulou tudo, só porque estava barato, mesmo porque ela não está precisando. É verdade, é verdade. Seria isso? Seria por aí. Porque nós não podemos pegar o pé da letra para tentar interpretar. Porque senão, está vendo? Jesus disse que nós não precisamos nem trabalhar. Porque Deus vai prover tudo. Não é isso. Não é desse jeito, não. Mas você colocou muito bem, Moisés. O que Jesus estava colocando, olha, não fique preocupado demais com o amanhã, o ano que vem, esse, não sei o que, se isso e aquilo. Vai com calma. Pela providência divina, não é isso? Existe uma providência divina. Deus jamais irá esquecer de você. É claro que você não vai ficar aí parado. Esperando cair do céu. Esperando que Deus vai... Não. Também não é assim que funciona. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da ansiedade. Se vai acontecer assim, se vai acontecer assado. E eu que vivo aí em eventos, né? E quando o evento está se aproximando, sempre bate uma ansiedade. Se a coisa vai dar certo. Se está tudo preparado. Se isso... Não, você começa a pensar em tudo. Mas eu fui aprendendo com o tempo. Calma. Não está organizado. Não tem uma equipe trabalhando. Aquilo que você tinha que fazer, está preparado? Está tudo ok? Agora é confiar em Deus, nos bons espíritos que estão assessorando e ir com calma. Aí a coisa vai fluir, vai acontecer do jeito que tiver, que acontecer da melhor maneira possível. E aí você consegue controlar essa ansiedade. Não é fácil, claro. Mas precisa fazer isso. Então, olha. Você está trabalhando? Ótimo. Mas não começa a planejar bom. Então, se eu fizer esse trabalho aqui, eu vou ganhar X por tanto. Então, daqui a 10 anos, aí eu vou dizer... Calma. Mas 10 anos está muito longe. É claro que nós não podemos viver simplesmente o dia de hoje. Nós temos que ter um planejamento mínimo aí pela frente. Mas vai com calma. Porque senão você fica atropelando as coisas e vivendo por aquilo que sequer aconteceu. E aliás, você nem sabe se vai acontecer. Tomando aqui uma caroninha, só lembrando que nós não devemos usufruir nenhum lucro com as atividades, os eventos que nós estejamos fazendo, que pelo menos remotamente reportem ao Espiritismo e aos valores do Espiritismo. Então, essa coisa aí, não vamos nos preocupar, sim, mas acontece que nós não devemos, pela providência divina, na confiança, não devemos nos preocupar. Mas não é porque caiu, assim, a oportunidade de nós fazermos, como também faço, eventos, congressos, etc., que nós vamos tirar um centavo de lucro para esses eventos. Usou o nome Kardec, o nome Jesus, o nome Evangelho, qualquer outra coisa ligada, moralmente, nós estamos impedidos de fazer lucro de um centavo sequer. Chico Xavier está aí mesmo para... Com certeza. ...para nos... ...seguir de modelo. Pelo WhatsApp, nós temos aqui a Ainalda da Penha, que diz assim, Deus te abençoe, que multiplique bênçãos sobre você, sua família e todos os seus passos com um, dois, três, quatro pares de sapatos. Minha querida, como é o nome dela? A Ainalda da Penha. A Ainalda da Penha. Um beijo para você. Então, seria isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão dadas de acréscimo. Marco, você está falando da confiança em Deus. Pedro de Camargo ensina que essa confiança estabelece a paciência, que você passa a ter uma estrutura emocional equilibrada, sabendo que existe a providência divina, mas sem nunca se isentar da sua parte, da sua participação no seu trabalho. Sim. Você planejar, organizar, trabalhar, isso aí faz parte da vida e nós temos que estar acionando isso sempre. Mas não podemos esquecer nesse nosso dia a dia, muito agitado, cheio de coisas, tecnologias chegando, não podemos esquecer que existe uma providência divina, que Deus sempre está conosco, que nós temos um anjo da guarda, que aliás é uma doutrina maravilhosa, esse Espírito superior velando por nós incessantemente. Então, certas coisas, você tem que, como se diz popularmente, entregar na mão de Deus. E ir com calma e paciência. Porque nem sempre as coisas vão vir para você do jeito que você está querendo ou supondo que seria o melhor para você. Deus sabe. E a doutrina espírita é muito clara ao nos explicar que nada aqui na nossa existência acontece por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Então, precisamos entender bem. Está aí Deus e é preciso ter essa confiança. Participação ainda no Facebook. Rui Gomes Pinheiro dá os parabéns para todos nós, ao apresentador, aos debatedores, sobre o tema fraternal. Abraços para todos. Considerações finais, Nádia, sobre a postura do Espírita perante o necessário e o supérfluo. Bom, essas são, na verdade, tudo que nós dissemos aqui, no sentido de nós buscarmos o equilíbrio e verdadeiramente buscarmos entender a essência das coisas. Qual é a essência do que nós estamos usando? Qual é a essência do objetivo que nós temos em vida, na encarnação, para termos aquilo? Qual é, no fundo, no fundo, é um exercício de autoconhecimento. No fundo, no fundo, o que nós verdadeiramente desejamos fazer com aquilo? Seja uma coisa, seja um valor social, qualquer coisa. Marcos, eu estou aqui lembrando Léon Denis, esse nosso grande filósofo espírita, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele diz que a finalidade da nossa existência corpórea não é encontrar a felicidade. Até porque, o ensino evangélico é claro, a felicidade não é deste mundo. Nós estamos aqui com o objetivo de providenciar o nosso progresso moral e intelectual para avançar na evolução, porque a nossa meta é a perfeição. Então, é um engano, é um grande equívoco depositar essa nossa felicidade nas coisas materiais, no acúmulo das riquezas ou desses valores sociais, como a Nades acabou de colocar. Porque, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, essas coisas não estarão lá. A organização é outra. E aí, nós vamos ter outro tipo de visão. Então, é uma luta constante que nós temos que fazer para viver no mundo, com as coisas do mundo, mas sem estarmos presos a esse mundo que ainda é materialista em grande parte, ainda é egoísta em grande parte, e essas coisas que esse mundo materialista produz e quer colocar para nós como sendo necessário. Então, nós temos que achar esse ponto de equilíbrio, porque os espíritos são muito claros na codificação. a nossa situação no mundo espiritual, após a morte, vai depender não apenas do desenvolvimento das nossas virtudes, mas também do maior ou menor apego às coisas materiais. Então, se você conseguir viver no necessário, você não vai ter problemas, mas se você baseou a sua existência do supérfluo, você vai ter muitos problemas. E Jesus termina, assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, nós sabemos que o Pai Celestial a tudo nos provê, a tudo prevê, nos dá as condições necessárias para buscarmos todo o equilíbrio do bom uso desses recursos. A natureza é fonte natural desses recursos. O mundo espiritual é uma interligação constante conosco, os mensageiros celestes, espíritos amigos de luz, estão sempre a nos inspirar, nos fortalecer, a nos traçar novas oportunidades sempre de recomeço. Então, não façamos das coisas o objeto das nossas intenções. Quando Jesus fala buscar primeiro o reino de Deus, é sim, fazer do uso necessário das coisas materiais, porque nós estamos no mundo material, vamos viver nele. Precisamos nos alimentar, nos vestir, ter os nossos objetos, as nossas coisas, a tecnologia está aí para o progresso, mas não façamos disso esses recursos de apego a pontos de nos tirar as emoções, o equilíbrio e deixarmos de interagir uns com os outros. Vamos sentar à mesa sem o celular, vamos sentar numa roda de amigos, sem uma televisão de vez em quando. Isso é importante. Vamos passear, vamos buscar a natureza, porque olhar o livro do campo também é isso, é se revigorar das fontes de amor de Jesus, de Deus, que estão sempre nos fortalecendo para o bem. Amigo ouvinte, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação, voltaremos na próxima, segunda-feira com um novo debate e na quinta-feira que vem estamos de retorno aí. Um grande abraço. debate da Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Não.